Nossa, mano! 21 barra zero, puta que pariu, não deu tempo. Meu Deus, vacilei demais. Bora, vagabundo. Olha o vagabundo aqui, viado. Primeira partida do dia é como? Primeira partida do dia. Um pacote de ajuda está descendo. Proteja a zona de entrega. Eu, hein? O cara subindo aqui, viado. Filoto de caça a caminho, lançando rajada no alto. Aeronave de reconhecimento no ar. Reículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. Cadê o outro? O pacote de ajuda está descendo. Proteja a zona de entrega. Nossa, o cara não subiu aqui, viado. Aeronave de reconhecimento pronta para missão. Reículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. Aeronave de reconhecimento inimiga em voo. Vistau, tena roxinha mexe. Bora, vagabundo. O voo de reconhecimento foi concluído. Vários projetos de morteio. Façam a má retura. Próximo do trem. O voo de reconhecimento foi concluído. Missão de bombardeio de criticize em aeronave de reconhecimento no ar. Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. O voo de reconhecimento foi concluído. Dá a cara de novo. Bora, viado. Bora, viado. Aeronave de reconhecimento é a espera de ordem. Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. Para. Nossa, mano. 21 barra zero. Puta que pariu. Não deu tempo. Meu Deus, vacilei demais. Nossa, viado. Não acredito. Mano, isso aqui era a sala de V2, véi. Não creio. Bora. Aeronave de reconhecimento é a espera de ordem. Campeão de reconhecimento ao socorro. Temos visão aéreo. Aeronave de reconhecimento é a espera de ordem. Acabou minha aqui, ô cuzão. O voo de reconhecimento foi concluído. Jogando granada. Mano. Cadê esses caras, mano? Boa. Putz, estou no meio do spawn deles. O time spawnou aqui. Aeronave de reconhecimento pronta. Salvamos, filhão. Meu Deus, nervosismo, tá como? Desgraça, mano. Nossa senhora. Aeronave de reconhecimento, filhão. Ah, meu Deus. Do céu. Sala perfeita pra V2. Não consigo fazer nada. Nada, 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 nada. Cara, minhas mãos estão tremendo, véi. Minhas mãos estão tremendo. Sabe o que é isso? Tenho uns caras vindo por ali, tacando granada aqui. Aeronave de reconhecimento, à espera de ordens. Salvamos, filhão. Reconhecimento, procurando alvos. Sai daqui, filhão. Valeu, teammate. Tiro perfeito. Aeronave de reconhecimento, à espera de ordens. Soltando bomba, Angel. O voo de reconhecimento foi concluído. Xiii, Maria. Tem que saber a hora de arregar, né, mano? Tem que saber, viado. Meu Deus. Eu não sei nem quantos kills que eu tô, viado. Mas não vai dar, não. Ai, meu Deus, mano. Caralho, tio. Eu tô jogando como? Pra mais, viado. Agora eu tô brisando aqui, que eu tô nervoso demais. Acabou. É. Que deu merda, cara. 65. Não tem mais como fazer nada. Vamos terminar essa sala lindamente, pelo menos. Aproveitar que os caras são desse nível. Mano, que sala boa, cara. Que negócio bizarro, véi. Que negócio bizarro, véi. Na moralzinha. O que é esse cara fazendo aqui? Ai, meu Deus. Não sei quem que é pior aqui. Eu ou esse cara, véi? Eu. Eu, com certeza é eu, mano. Bora, que na próxima eu pego um V2, véi. Não. Fui zoar, acabei morrendo. Cara, que sala perfeita é essa, véi? Nossa, que sala perfeita é essa, véi? Mano, quase. Quase peguei dois V2, viado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. Comenta aí embaixo, qualquer coisa que você quiser. Compartilha o vídeo com os amigos. Com os amigos? E é nóis, mano. Valeu, falou, fui!